façam seu registro biométrico no terminal. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1470, de 2023, em turno único, de autoria do deputado João Magalhães, que altera a denominação da escola estadual. João Augusto de Carvalho, de ensino fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio e curso técnico, localizado no município de Simonésia. Como relatora da matéria, emitir meu parecer, já publicado, que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Macaé Evaristo? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado o projeto. E quero, antes de finalizar a nossa reunião, explicar aos colegas que raramente a gente faz reunião extraordinária para votar matéria. A gente concentra sempre nas reuniões ordinárias. Mas essa justa homenagem que o deputado João Magalhães presta ao nosso querido diretor da escola, diretor que perdeu a vida, nos chocou muito. A época nós fizemos as devidas homenagens aqui na Assembleia. É uma pessoa, era uma pessoa muito querida de todos nós, da educação e do povo de Simonésia. Então, como nós estamos aqui na reta final de votações, esse é um projeto que ele passa só em duas comissões, justiça e educação, a nossa avaliação que valeria o esforço para que nós aprovássemos esse projeto com a rapidez necessária, tão logo ele saiu da comissão de Constituição e Justiça, de modo que nós possamos fazer essa justa homenagem. O ideal é que nós pudéssemos homenagear cada trabalhador em educação, no caso é o diretor da escola, cada trabalhador em educação, em vida, por tudo que cada trabalhador e trabalhadora fazem em defesa da educação. Nós sabemos a dedicação, do comprometimento, da disposição, sempre a serviço da educação. Nesse caso, nós acabamos prestando uma homenagem póstuma ao nosso querido Hudson Miguel de Vasconcelos. Mas ainda em tempo de dizer o tanto que ele foi importante, o tanto que nos chocou o seu assassinato, e deixar aí registrado a memória, é um importante processo de garantia da gente lembrar das pessoas que são importantes para a gente. Então, eu queria compartilhar, explicar, porque não é muito usual, a gente não faz muitas reuniões extraordinárias, concentra sempre nas ordinárias. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, desejo a todos e todas um bom descanso depois de um dia intenso de luta contra o regime de recuperação fiscal. Nós fechamos a quinta-feira bem. O governo Zema saiu daqui com derrota dupla e terá derrota tripla, enfim. Será derrotado enquanto ele insistir na destruição dos serviços públicos. E nós estamos contribuindo para a real renegociação da dívida de Minas com a União. Então, desejo a todos descanso depois dessa semana intensa de luta, desejo descanso porque amanhã é feriado na capital mineira, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.